Olá, belas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma sugestão de uma seguidora, onde ela pediu para eu fazer um diário de alimentação, tá? Então ela queria que eu mostrasse como é que tem sido a minha alimentação. Como vocês me conhecem, né, sabem que eu não sei fazer dieta, eu não tenho disciplina nem foco para começar e continuar, né, direitinho com uma alimentação saudável. Eu gosto de comer besteira, eu gosto de comer um doce, então por isso que eu nunca mostrei para vocês a minha alimentação, porque eu não sigo, né? Mas o que acontece? Hoje é dia 20, faltam 10 dias para o meu aniversário, tá? Faltam 10 dias para eu fazer 33 anos. E aí eu resolvi gravar uma semana da minha alimentação com vocês. Nessa quarentena, né, eu engordei um pouquinho e como eu estava querendo melhorar, né, a minha alimentação e tal, para perder um pouquinho de peso, eu resolvi fazer junto com vocês, tá? Então vai ser uma semana mostrando para vocês o meu café da manhã, o meu lanche, tudo o que eu comer durante o dia, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu acho que vai ser bacana para dar dica de alimentação, né, até mostrar uma dieta e para a gente ver o resultado. Eu me pesei hoje de manhã e aí eu vou mostrar para vocês no dia 20, que é hoje, o meu peso. E no último dia eu também vou mostrar o meu peso e vou me mostrar no espelho para ver se teve alguma diferença, tá? Então eu achei bem bacana fazer esse diário. Por quê? Primeiro para eu me policiar, porque se eu não tiver alguma coisa, né, para fazer, algum foco, no caso mostrar para vocês, eu vou roubar com certeza, eu sempre me saboto nessas coisas. Então como eu estou com esse compromisso de mostrar para vocês, vai ser mais fácil de eu conseguir seguir a dieta direitinho, tá? Então essa dieta não é do nada, eu peguei de uma nutricionista, tem até algumas dicas de shot e chá para tomar, que é diurético, né, vai desinchar e tal. Então vai ser ótimo se você está querendo perder uns quilinhos, né, e quiser fazer essa dieta, você pode também. É claro que nada substitui a consulta ao nutricionista, cada dieta é diferente para cada pessoa, o objetivo, quantos quilos quer perder. Então, gente, isso é só para mostrar a minha experiência, tá? Só para a gente ver junto qual vai ser a diferença que eu vou ter nesses sete dias. Mas para você, se você quiser fazer, não tem nada demais, porque só tem coisas saudáveis, né, mas o ideal é que você procure um nutricionista e faça um plano específico para você, tá? Mas eu espero que vocês gostem, estava muito barulho lá embaixo, eu vim terminar de gravar aqui para vocês, tá? Mas eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, gostem de acompanhar, né, lembrando que se eu roubar ou se eu comer alguma besteira, eu vou mostrar para vocês também, tá? Não vou esconder, até porque o resultado vai depender disso. Então é um tipo de vídeo diferente, eu nunca fiz aqui no canal, eu espero muito que vocês gostem e tomara que dê algum resultado, né? E vai ser muito bacana. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, é arrobaquipebela. Lá eu posto várias fotinhas legais, estou sempre atualizando vocês por lá, posto coisas do Bernardo, tá? Então vai lá me seguir que eu tenho certeza que você vai gostar também, não vai se arrepender. Então agora vai entrar toda a minha rotina de alimentação, tá? Vai ser o meu diário de alimentação. Então eu não vou aparecer muitas vezes, vou mostrar mais só o que eu estou comendo mesmo. E aí o dia que vai passando e vou contando todos os detalhes, tá bom? E no final dessa uma semana, né, eu volto aqui para mostrar para vocês todos os resultados, tá? Beijo e vem comigo me acompanhar. Gente, ó, segunda-feira, dia 27, eu estou com esse peso. E aí vamos ver. Oi, gente, então segunda-feira, dia 27, eu vim aqui para mostrar meu corpo, tá? Eu não estou gorda, mas se vocês forem reparar, estou com gordurinhas, tá? Então aqui, ó, tem bastante. Aqui, principalmente. De lado vocês vão ver melhor. Tá vendo? Então eu tenho aqui, 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 principalmente. E o que eu fico mais impressionada é que antes eu até sentia mais inchado, né, aqui, mas ela não era dura. Agora essa gordura está bem dura, que eu acho que é muito mais difícil de perder, né? Então quando eu era mais nova, eu até ficava inchada, mas isso aqui meu não ficava com essa gordura tão densa. E aí, ó como é que tá? Então estou mostrando para vocês e no final, né, dessa uma semana, a gente vai ver como é que ficou. Espero conseguir manter. Vocês sabem o quanto eu tenho dificuldade em manter a dieta, né, em manter a alimentação. Eu gosto de uma besteira, de um doce. Mas eu acho que mostrando para vocês todo dia vai ser mais fácil para mim, tá? Então é isso. Tchau. Gente, eu vou mostrar para vocês. Esse é um shot que eu estou tomando. E aí eu peguei de uma nutricionista, tá? Que é um limão, uma colher de vinagre de maçã, uma colherzinha de açafrão ou cúrcuma, né? E uma colherzinha de água, tá? E aí o gosto é bem ruimzinho, mas você toma, porque ele acelera o metabolismo e também dá imunidade. Gente, a gente foi lá na Casa do Grão aqui para comprar algumas coisas, tá? Eu comprei mesmo. E aí eu vou mostrar o que eu comprei para vocês que faz parte da dieta. Também fui na Primos e comprei alguns potinhos para poder armazenar essas coisinhas que eu comprei. Calma aí que eu vou abrir e aí eu mostro. Deixa eu mostrar para vocês. Eu já tinha comprado da outra vez, ó, quinoa, aveia e o açafrão. Ó, eu comprei bastante, como eu só achava pacotinho pequenininho, assim fica melhor de ter, né? E aí hoje eu comprei a tapioca, comprei castanhas, comprei esse mix que vem morango, vem algumas castanhas, também vem damasco. Comprei esse chá de dente de leão, chá de cavalinha, aí tem farinha de aveia, tem chia, tem coco fresco com girassol e farinha de linhaça dourada, tá? Então eu comprei essas coisas hoje e aí para a gente comer, né? Durante a semana. Gente, olha esse mix da casa, que coisa mais linda. E vem muita coisa gostosa. E isso aqui é morango, ó. Amo, vou até comer um. Muito bom. Muito bom. Gente, ó, eu tô tomando um chá de carne. Cavalinha com dente de leão, tá? Tchau. Tchau. Gente, ó, aqui é um quiche de alho poró, sem glúten, e aí usou farinha de arroz e farinha de linhaça dourada, frango e salada, tá? Gente, ó, eu tô aqui trabalhando, fazendo prova e tô comendo uma perinha, tá? Pera cortadinha mesmo, crua. Isso aqui é abacate com molhinho de limão, aí o franguinho com a salada de chicória e rabanete. Gente, almoço de hoje é quinoa, foi feito com igual arroz, aspargos, filézinho de linguado e salada, tá? Aqui tem agrião, rúcula, chicória e suco de melão. Lanche da tarde eu vou comer abacate com iogurte natural e esse mix de castanha com passas e damasco e um café preto sem açúcar. Jantar de hoje vai ser um frango com salada, ervilha e aspargos, tá? E um suquinho de melancia. O almoço de hoje é salmão com purê de batata doce e couve e suco de melancia. Lanche da tarde é uma crepioca, que eu coloco um ovo, uma colher de tapioca, uma colher de cottage, queijo cottage e queijo minas ou queijo mussarela e orégano, tá? E cafezinho sem açúcar. Jantar de hoje vai ser só um franguinho com couve refogada e água de coco. Gente, café da manhã, mamão de novo, porque eu como todo dia, porque eu preciso pra regular o intestino. Mas você também pode comer ovo mexido, tapioca, pode variar. O Bernardo come sempre banana com morango ou bolinho, tá? Almoço de hoje é carne, né? Picanha na chapa, com batata rústica e brócolis no alho, tá? E o suco de maracujá natural. Gente, a lanche da tarde é uma panqueca de banana e nesse caso eu fiz pra mim pro Bernardo, tá? Mas geralmente eu uso uma banana, um ovo e canela a gosto. Raramente eu coloco uma colher de aveia, mas às vezes eu coloco também, mas nessa não tem, tá? Gente, ó, como eu ainda tô com fome, eu vou comer umas castanhas, tá? Então castanhas de pará, nozes, castanhas de caju. E aí eu vou comer só isso. Gente, ó, hoje é um dia daqueles. Já tem bastante tempo que eu não como nada fora, mas hoje eu vou comer um quadradinho desse aqui. Mas é 70%, tá vendo? Uma delícia esse. Tô comendo com o Bernardo, né, filho? Ele quer um pedacinho. O Bernardo só come até hoje chocolate setinha, também amargo. E aí a gente comprou pra ele e eu vou ter que comer um pedacinho, né? Jantar de hoje é um frango com ervilhas e almeirão refogado e suco de maracujá. Oi, gente! Hoje é domingo, dia 26. E aí a gente fechou seis dias de alimentação saudável, tá? E aí eu vim mostrar meu corpo pra vocês verem a diferença. Então tá assim, ó, de frente. Aqui, ó, diminui um pouquinho, eu acho. Mas não tem grandes diferenças assim, não. Aí de lado, ó, vocês podem ver que melhorou. Um pouco aqui, né? Chega mais perto. Então aqui, ó, vocês podem ver que eu dei uma desinchada boa. Se eu murchar, ó, fica magrinha. Então é isso, ó, seis dias me alimentando melhor. Vocês viram que ontem eu dei uma roubadinha, né? Comi um pedaço de chocolate e castanhas fora do horário de comer. É claro que uma semana é muito pouco, né? Pra querer perder muito peso. E tem muita diferença. Mas eu vou continuar. Não vou ficar tão rígida. Talvez eu coma um biscoito. Alguma coisa assim. Mas eu vou manter minha dieta mais saudável. E eu queria falar com vocês que agora eu vou lá me pesar. Tô com um pouco de medo, que eu acho que eu não perdi grande coisa. Mas, como eu falei, seis dias, né? Pouco tempo, eu vou continuar. Também fiquei naqueles dias. Então também dá uma enxada e dá uma desanimada, né? E aí eu vou lá me pesar. E depois eu venho mostrar pra vocês qual foi o peso que deu. Gente, ó, meu peso é esse aqui. Eu perdi um quilo e trezentos, né? Em seis dias. Mas, como vocês viram, eu não fiz nenhuma restrição. Eu comi bem, me alimentei bem durante esses dias. Então, tá bom. Eu vou manter a alimentação. E aí o máximo que eu quero chegar é cinquenta e cinco. Quero perder mais que cinquenta e cinco quilos. Chegar, ficar com menos de cinquenta e cinco quilos não. Tá? Oi, meus amores. Vim finalizar esse vídeo. Como vocês viram, eu perdi só um quilo e trezentos. Mas foram poucos dias. E também eu não fiz uma dieta tão restritiva, né? Eu tirei bastante coisa. Principalmente pão, carboidrato, arroz e feijão. Mas que também é bom comer o feijão durante um dia na semana. Mas eu não passei fome. Não senti muita fome. Então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa uma semana comigo, né? Esses seis dias de alimentação saudável. Eu vou continuar e vou mostrando pra vocês lá no Instagram como é que tem sido, né? Minha rotina. E se eu tenho perdido mais peso. Mas eu tô bem satisfeita com o meu... Que eu desinchei, né? E também com o que eu mais vi diferença foi a disposição. Me deu muito mais ânimo, mais disposição, sabe? Mais energia. Então, essa mudança de alimentação nessa parte foi muito bom pra mim. Eu queria dizer também que teve três coisas que eu fiz todos os dias. Mas eu não quis repetir no vídeo pra não ficar o vídeo maior ainda e cansativo, tá? Que foi o shot, eu tomei todos os dias. O chá de cavalinha com dente de leão também tomei todos os dias. E fiz a esteira, tá? Então, como vocês sabem, eu tenho esteira em casa. E eu fiz todo dia 40 minutos de esteira. Então, essas três coisas se repetiram todos os dias. Só que eu só mostrei no primeiro, tá? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram, tudoquipebela. Indica esse vídeo pra uma amiga que também tá querendo mudar a alimentação, né? Que aí eu dou várias diquinhas pra vocês do que comer, tá bom? Então, é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!